Fala, galera! Hoje estou trazendo para vocês uma aula sobre como calcular raízes de números decimais, ou seja, números que possuem vírgulas. Vamos ver todos os casos que são importantes na matemática. Vamos ver aqui, principalmente, exercícios de raízes quadradas, mas veremos também alguns exercícios de raízes cúbicas. Então, vocês terão total segurança, ao final desse vídeo, de fazer qualquer conta que envolva raízes de números com vírgula, ou seja, raízes de números decimais. Para fazer essas questões, eu anotei aqui um passo a passo, que a gente deve seguir sempre que encontrar um caso desse. O primeiro passo é sempre transformar um número em fração, depois separar os radicais, calcular as raízes e, por fim, simplificar. Tá, como assim? Como assim? Como que eu vou entender esses passos? Eu vou fazer esse mesmo passo em todas as questões, e aí vocês vão se acostumar em seguir essa metodologia que dá certo sempre, tá? Vocês podem usar em qualquer questão que envolva raízes de números decimais. Beleza? Vamos lá, vamos começar aqui com essa raiz de 0,16, que é a primeira pergunta. Primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar o número em fração. Como que eu transformo esse número em fração? Eu percebo que aqui tem duas casas depois da vírgula, então eu posso fazer isso como se fosse 16 dividido por 100, né? Se são duas casas depois da vírgula, eu posso colocar um seguido de dois zeros aqui, dividir por 100, tá? Então, 0,16 é a mesma coisa que 16 dividido por 100. Tranquilo? Bom, depois de transformar em fração, nós vamos separar os radicais, ou seja, a raiz de 16 sobre 100 é a mesma coisa que raiz de 16 sobre raiz de 100. Agora que a gente separou aqui no numerador e no denominador, nós vamos calcular as raízes, a raiz de 16 e a raiz de 100. Qual que é a raiz quadrada de 16? Ou seja, qual que é o número multiplicado por ele mesmo vai dar 16? Nesse caso, é o número 4, né? Afinal, 4 vezes 4 é igual a 16. E a raiz de 100 é igual a 10. Afinal, 10 vezes 10 é igual a 100. Então, eu tenho aqui a raiz de 16 igual a 4, raiz de 100 igual a 10. Agora, basta simplificar. Quanto que é 4 dividido por 10 é igual a 0,4. Beleza? Galera, eu vou estar fazendo uma aula aqui depois sobre formas de calcular raízes, tá? Tem mais de uma forma. A que eu mais uso é essa de qual que é o número multiplicado por ele mesmo vai dar o que está aqui dentro, né? Mas tem outras formas também que eu vou mostrar em um vídeo só para isso, tá? Hoje o foco maior é calcular raízes de números decimais. Então, entendido? Transformei em fração no primeiro passo, separei os radicais, calculei as raízes e depois simplifiquei. Vamos lá para o segundo exercício para treinar isso novamente. 0,25. Isso aqui é a mesma coisa que 25 sobre 100. Duas casas depois da vírgula. Vocês vão notar que raiz quadrada geralmente vai ser dividido por 100, tá? Se tiver vírgula, geralmente vai ser dividido por 100. Raiz cúbica vai ser por 1.000. Eu vou mostrar isso logo mais aqui. Então, se eu tenho duas casas aqui, vai ser dividido por 100. Então, separo os radicais, ó. Raiz de 25 sobre raiz de 100. Quanto que a raiz de 25 é igual a 5? Afinal, 5 vezes 5 é igual a 25, né? E a raiz de 100 eu já fiz aqui em cima, ó. É igual a 10. Então, vai ficar igual a 5 sobre 10. Simplificando, que é o nosso último passo, é igual a 0,5. Então, a raiz de 0,25 é igual a 0,5. Beleza? Letra c aqui, ó. 1,44. Vamos começar transformando em fração. Vai ser raiz de 144 sobre 100. Separar os radicais. Raiz de 144 sobre raiz de 100. Que número vezes ele mesmo dá 144? 144, nesse caso, é o 12, tá? 12 vezes 12 é igual a 144. E a raiz de 100 é igual a 10. Então, 12 dividido por 10 é igual a 1,2. Beleza? Então, esses três casos aqui já dão uma segurança muito boa para vocês quando tiver raiz quadrada de número decimal. Vamos ver aqui um caso especial que eu vi em um concurso uma vez. Que é a raiz quadrada de porcentagem, tá? Isso aqui é só uma forma de tentar trazer para outro tipo de questão, mas no final das contas é a mesma coisa, tá? Às vezes eles querem só mudar o formato da questão, mas não muda nada. Vocês só precisam saber que porcentagem é a mesma coisa que por 100, né? Por cento. Um cento é 100. Então, 4 por cento é a mesma coisa que 4 por 100. Isso aqui é na forma numeral, né? Então, agora basta calcular da mesma forma. Raiz de 4 sobre raiz de 100. Raiz de 4 é igual a 2, né? 2 vezes 2 é igual a 4. E raiz de 100 é igual a 10. Então, fica 2 sobre 10, que é igual a 0,2. Galera, não tem erro. Se vocês seguirem esses passos, qualquer raiz quadrada vocês vão conseguir fazer. Eu vou mostrar para vocês também que isso serve para raiz cúbica. Qualquer índice de raiz vocês vão conseguir fazer nesse passo a passo. A única diferença é que vocês precisam saber agora calcular raiz cúbica, né? Mas vamos seguir o passo a passo que vocês vão entender. Bom, vou transformar em fração primeiro, tá? Olha só, agora é um pouquinho diferente a divisão, porque eu tenho 1, 2, 3 números depois da vírgula. Então, em vez de dividir por 100, eu divido por 1.000. Porque são três zeros aqui, ó. Tá? Então, fica 8 dividido por 1.000. Agora, eu vou separar os radicais, ó. Fica raiz cúbica de 8 sobre raiz cúbica de 1.000. E a diferença vai ser aqui, basicamente, né? Qual que é a raiz cúbica de 8? Ou seja, qual que é o número multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar igual a 8? É o 2. Afinal, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é igual a 8. E a raiz cúbica de 1.000 é igual a 10. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é igual a 1.000. Beleza? Então, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Raiz cúbica de 1.000 é igual a 10. 2 dividido por 10 é igual a 0,2. Então, a raiz cúbica de 0,008 é igual a 0,2. Por fim, o último exercício aqui. Raiz cúbica de 0,125. Transformando em fração, fica 125 sobre 1.000. Da mesma forma que eu fiz aqui no exercício anterior, né? Separando os radicais. Acho que vocês já decoraram isso. Raiz cúbica de 125 sobre raiz cúbica de 1.000. Qual que é a raiz cúbica de 125? 5 é igual a 5. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 é igual a 125. E a raiz cúbica de 1.000, já fiz aqui. É igual a 10. Então, vai ser igual a 5 sobre 10, que é igual a 0,5. Beleza, galera? Então, hoje eu trouxe aqui vários exemplos para vocês de raízes de números decimais. Eu acho que com esses casos, vocês podem ter total confiança de que vão conseguir fazer qualquer um exemplo desse, né? Pesquisem alguns na internet, se quiserem aprofundar nisso e tentem colocar esse passo a passo. Qualquer coisa, deixe um comentário aqui no vídeo, que eu estou olhando todos os comentários e respondendo todo mundo. Beleza, galera? Então, é isso. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.